E aí galera, eu vi o rapaz fazendo aí, eu nunca tinha prestado atenção nessa aí, essa cera é minha né, produção própria E eu vou fazer o teste aí que o cara fez, ver se dá certo, a minha esposa vai continuar filmando pra mim aqui Ops, esse aqui é o EVA das minhas filhas, estavam brincando aqui EVA galera, olha aí, não é que funcionou? Sem quebra, vou fazer de novo amigão, amigãs Hum? E aí Tchau, tchau.